Qual é uma derrota dessa? Difícil, difícil, né? Viemos em busca do triunfo. Um gol de meta, um detalhezinho que tá definindo muitos jogos, né? A gente tem que ter mais atenção nesses detalhes onde a gente tá sofrendo, né? Mas mérito total também do Rafael, que é um excelente tiro de meta. Eu já vi ele fazendo isso outras vezes, não é por acaso, é uma coisa até treinada, então... Também tem méritos do adversário, né? A gente tá acostumado a só culpar quem toma gol ou quem erra, mas tem mérito de quem também produz, de quem arrisca, de quem envolve, né? E tentamos. Depois, com o jogador a mais, tentamos, tentamos. O Rafael fechou o gol hoje, a gente podia estar jogando até agora, que ele ia estar defendendo. Então, parabéns pro Rafael, um excelente goleiro. E a gente também parabéns pra nossa equipe, porque nós buscamos o jogo, buscamos o empate a todo instante. E se empate, a gente vai buscar o segundo ou outro. Pra poder levantar a cabeça, porque o confronto direto, onde nós ganhamos em casa, eles ganharam aqui. E agora a gente tem que fazer o nosso dever de casa, voltar pra fazer o nosso dever de casa. Quer dar parabéns já que ele tá aqui do lado? Ô Jaime, e o mais impressionante é que a gente sabe que o Oliveira...